Bom dia internauta do Diário da Região, bom dia Rio Preto, linda cidade. Meu nome é Marco Antônio, sou repórter do jornal Diário da Região e estou aqui para dar as principais notícias policiais registradas nas últimas horas em Rio Preto, em região. Hoje dia 14 de janeiro de 2020, é, mas passaram os 14 dias lá dos primeiros 14 dias de 2020, um novo ano, uma nova década. Nesse momento aqui 25 graus no Jardim Fuscaldo, hoje teremos máximas de 33 graus. Olha gente, de manhã já estava muito calor, aqui na delegacia tinha gente falando, nossa quanto calor já está, era 7 horas. Vocês imaginem como é que vai chegar a temperatura lá para o meio dia, que deve chegar lá aos 34 graus aí andando na rua normalmente. Então gente, possibilidade de chuva nenhuma como a previsão que eu tinha dado ontem. Inclusive a previsão era de chuva ontem e não aconteceu. É aquela história, o verão, a possibilidade de fazer a previsão do tempo é sempre complicada porque há muita instabilidade do tempo. A previsão do tempo aos próximos dias é de quarta-feira com o céu parcialmente nublado, quinta-feira também. Aí a chuva volta na sexta, sábado e domingo da semana que vem. A temperatura vai continuar subindo, 34 graus nos próximos dias. Então se preparem para dias bastante quentes aqui em Rio Preto. Vamos mostrar a capa de edição do Diário da Região desta terça-feira, primeira edição impressa da semana. Deixa eu virar aqui para vocês. Vamos lá, os rumos da eleição sendo decidida pela Justiça. Justiça condena Valdomiro e Construeste no caso do Passat. Juiz determina a suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito por cinco anos em coordenação de improbidade administrativa que envolve também a empresa e o ex-procurador-geral do município, o Sr. Luiz Tavoro, acusado de ganhar um Passat alemão e viagem à China da empreiteira. Um Passat alemão e uma viagem para a China. Valdomiro diz que recebe a decisão com serenidade e vai recorrer. É bom lembrar porque o ex-prefeito Valdomiro está querendo concorrer à eleição este ano, 2020, voltar para a prefeitura e essa decisão pode complicar muito a vida dele. Vamos lá para mais informações. Mãozinha da Justiça contra os sujões. Em um ano, a Secretaria de Saúde entrou com 38 ações judiciais para obter a autorização de entrar e limpar imóveis sujos ou acúmulos de entulhos, como este que está aqui na foto, da Estância Santa Inês. Olha só que absurdo. Olha só, locais que podem servir de criadouros de mosquitos da dengue. Isso é um absurdo, né? Isso é um ataque à saúde da população, mesmo que tem muita gente que morre de dengue. Vignoli, né? Marcos Vignoli confirma o interesse de Interpupo como candidato ao PSDB. Falando aí, se visitaram ontem a redação, se viu acompanhado do vereador Renato Pupo, também delegado, pode ser pré-candidato a prefeito pelo PSDB, mas o Pupo está no PSD. Vamos lá para mais informações. Pesquisa de material escolar gera economia de R$ 200,00. É muita coisa, hein? R$ 200,00 é praticamente o valor de uma conta da força, dá para encher o tanque de muito carro. Então vamos acompanhar só aqui na coluna do economismo para você saber quais são esses 81 itens que a gente pesquisou e você vai economizar. A gente pesquisou em sete papelarias de Rio Preto e o Iodá vai economizar R$ 200,00. Então, muito atento. Só na edição impressa isso. A restituição do DPVAT começa na quarta-feira, para quem pagou a mais. Mirassol bate a Joinville e pega o Corinthians na copinha. O Novo Horizonte contrata mais dois reforços para o Paulistão. Dose de vacinas que combate cinco doenças polivalentes em BV chega a Rio Preto. Finalmente, as mães comemoram. Mesmo com casos ignorados, em estatística, o feminicídio cresce na região. Virou praga. A retroscavadeira retira água a pés da represão municipal de Rio Preto, que avança sobre o espelho d'água. Em Cardoso, a planta transformou a prainha em um gramado. Mas olha isso aqui, olha. A empresa que passa pela represa vai lá correr. É muito água a pé. E aí, olha aqui. A chuva de domingo causou, que eu tinha falado pra vocês, um estrago. Principalmente ali no teto da ACD, a Associação de Apoio aos Deficientes, que teve de suspender o atendimento nessa segunda-feira. Então, vamos lá. Mais informações. Sabe quem lança a nova música? A dupla Fidu e Jekka. Aí, olha. Tem uma nova música aí na internet. Dirigido por Brasileiro, o filme Dois Papas é indicado ao Oscar. Tá na Netflix, tá? Vale a pena assistir esse filme. Muito bom. Muito bom mesmo. Inteligência artificial, pode adicionar o Oscar. Tumor de pele, até que médico não vê. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Diário da Região. Ah, olha. Esse filme Dois Papas é muito legal, que fala sobre a relação aí entre o Papa Bento XVI, que era o Papa anterior, com o Papa Francisco, né? É muito inteligente, tá aí nesse serviço de filmes e seriados on demand, né? Streaming, que é a Netflix, e vale a pena assistir. Infelizmente, ele não foi exibido nos cinemas. Essa é uma nova forma de ver a sétima arte, né? Antigamente, a gente só ia no cinema pra ver filmes. Agora, pode ver pela TV em casa, horário que quiser. É a nova tecnologia. E esse filme tá concorrendo ao Oscar. Mas o filme que recebeu o maior número de indicações foi O Coringa. Filme esse que, eu acho que já saiu de cartaz em vários cinemas, mas vale muito a pena. Já tá sendo oferecido alguns serviços on demand, assim, pela internet pra assistir. Também vale muito a pena assistir. Bom, vamos lá aos boletins de ocorrência, gente. Falando sobre o que acontece em Rio Preto e região. Onde foi preso uma quadrilha, cinco pessoas, inclusive dois casais. Olha só que situação. Dois casais, né? E mais um homem lá, que tava presente, teram invadido um imóvel na rua Rua dos Lírios, ontem às oito horas da noite. Mas aí a polícia militar foi mais rápida, pegou o pessoal que tava enchendo lá um veículo com vários produtos, que não eram deles. E aí, segundo a informação da polícia, aí voam aquelas várias histórias. A turma falou que tava, um falou que tava fazendo apenas um carreto, outro falou que só tava ajudando com um amigo que pediu ajuda. Mas aí, aqui em depoimento para o delegado de plantão, nenhuma dessa história foi aceita. Foram aceitas, né? Falar com a conjugação correta do verbo. E aí, eles foram presos aí em flagrante e vão, estão na carceragem da DIG, as mulheres em celas separadas para mulheres, homens em celas para homens e vão passar na manhã dessa terça-feira para uma audiência de custódia, que vai decidir pela situação deles. Mas essa é uma prisão muito interessante, porque a gente vira e mexe, vê aqui em Bolívia de Ocorrência, invasão de residências, de imóveis, as pessoas estão viajando, ou tem que se ausentar, ou à noite, como é esse caso, era um imóvel comercial, estavam sendo arrombados e o pessoal vai lá e tira o que tem do imóvel. E é um prejuízo danado, transmissão televisora e outras coisas. E agora, o caso vai ser investigado. Opa! Vamos lá para mais informações aí. Tivemos um comerciante de 36 anos que teve o WhatsApp clonado. Nossa, isso era uma praga que aconteceu em 2019 e continua em 2020. Você sabe que até teve casos interessantes, eu estava falando aqui com os companheiros de imprensa aqui. Teve o caso aí de jornalistas famosos e políticos. Teve o secretário de Serviços Gerais, o Ulisses Ramalho, aqui de Rio Preto. O caso dele foi até interessante, que invadiram o celular dele, invadiram o WhatsApp. E aí, por meio desse WhatsApp, o WhatsApp dele está cadastrado num grupo de WhatsApp da prefeitura, onde até o prefeito Edinho estava. Aí é aquela correria, né? O cidadão está lá dentro do WhatsApp, né? E aí corre e pede para o pessoal tirar do grupo do WhatsApp da prefeitura, né? E tira daquele monte de gente, porque o estelionatário, em posse da sua identidade, em posse da identidade desse caso que foi do Ulisses, o secretário de Serviços Gerais, começou a passar, pedir dinheiro emprestado, pediu todas as coisas. Já pensou? Se a turma pede lá, o estelionatário se passa pelo secretário e pede dinheiro emprestado para o prefeito Edinho. Ô prefeito, empresta dois mil aí, que depois eu devolvo. Estou com um problema na história do banco, que o prefeito repassa o dinheiro. Mas, no caso do Ulisses, o dano foi menor. Mas, no caso desse comerciante aqui, infelizmente, alguém conseguiu acessar a conta eletrônica da vítima e transferir dois mil setecentos e cinquenta reais aí. Agora, vai ser feito o rastreamento de quem sacou, tentar a devolução do dinheiro. Mas vocês vejam só que situação complicada. Valem aqueles conselhos que a gente deu para vocês como repórteres aqui. O caso é o seguinte, gente. Toma muito cuidado. Essa história de, vai colocar o telefone nesse site de compra e venda, né? Aí, diz que liga alguém falando, ô, precisamos de um código para validar teu anúncio. Não tem código nenhum, tá? Toma cuidado com isso. Esse site de compra e venda, quase nunca, ou nunca, ligam para você para falar assim, olha, você tem que fazer tal coisa. Não faça. Não dê número. Se você recebeu os códigos pelo SMS, pelo serviço do celular, não repasse esse código, que é a tentativa do bandido invadir sua conta no WhatsApp e aí tirar ali a sua identidade. Não faça isso. E tome cuidado. Agora, aquele conselho que a gente dá para todo mundo que está do outro lado também. Recebeu um pedido de empréstimo, igual nesse caso do comerciante, o WhatsApp dele para os funcionários às 18 horas. imediatamente o bandido começou a pedir para todos os pares de dinheiro emprestado. Aí a turma até desconfiou, mas pediu dinheiro emprestado, principalmente nos tempos de hoje, de crise. Eu falo, peraí, vamos conversar primeiro, ou vamos ligar, fazer uma ligação, que o bandido pode clonar a identidade, pode declarar, mas não pode imitar a tua voz. E aí, no reconhecimento de voz, eu falo assim, esse não é meu amigo, esse não é minha amiga, então não empresta dinheiro nenhum. Liga, não empresta dinheiro nenhum quando uma pessoa pedir por WhatsApp e só pela conversa teclada. Fala, não, eu quero conversar com você. Aí se o bandido fala assim, ah, está com problema no telefone, o fone não está funcionando, então, fulano, amigão, vem aqui em casa, converse com você, ou de jeito eu posso te ajudar melhor. Então, toma a jeito, gente, faz isso, toma todas as suas precauções. Vamos lá para mais informações aqui, tivemos também o caso aqui de um roubo, que teve ontem na rua Pedro Amaral, um homem de 25 anos, estava no terminal rodoviário, disse que foi abordado lá às 10h10 da manhã. Achei até estranho o horário, porque esse horário a rodoviária está assim, o terminal rodoviário está bombando, tem muita gente vindo dos municípios da região e do Estado. Diz que o obrigou a fazer um saque no caixa eletrônico, vocês sabem que tem dois caixas eletrônicos 24 horas lá, dois ou três, tem um da caixa só, se eu não me engano. E aí fez ele tirar 500 reais da conta bancária, depois queria celular, WhatsApp, e aí depois ele conseguiu escapar dos criminosos. Então, o caso vai ser investigado. Aqui não é um caso difícil de investigar, porque a própria prefeitura, através da Guarda Municipal, mantém câmeras de vigilância 24 horas lá. É só ter acesso às imagens para saber quem é que estava lá assaltando esse rapaz e confirmar essa história. Mas tudo isso vai ser alvo de investigação. Tem um caso de um auxiliar aqui, administrativo da prefeitura, que passou a situação, no mínimo, incômoda. Ele participou de um setor da prefeitura, e aí eles têm estagiários para ajudar no trabalho, e também o estagiário tem que estar lá para aprender um trabalho, uma profissão. E aí, por conta de algumas reformulações da prefeitura, desse setor, a estagiária deve ser demitida. A mãe da estagiária não gostou da história e foi para cima, encontrou no supermercado esse funcionário da prefeitura, e foi lá cobrar. Por que mandou minha filha embora, aquela coisa toda, tem que pagar tratamento de saúde, aquela coisa toda. E aí ameaçou. Aí o funcionário falou, não, aí não, né? Vamos lá, gente. Uma coisa é o nome do trabalho. Eu estou no supermercado, eu sou uma pessoa comum, como outra qualquer, não posso ser abordado desse jeito. Fez o boletim de ocorrência de ameaça, e agora a polícia vai investigar. As pessoas também têm que entender, né, a perder, a separar, né, tipo assim, se houve demissão, inclusive o cargo do funcionário que está aqui no boletim de ocorrência não é nem de chefia, é o cargo daquele que obedece ordens, alguém de cima mandou demitir a estagiária, ele apenas cumpriu ordens e fez o que tinha que fazer, né, e as pessoas não separam as coisas, acho que, ah, foi uma decisão pessoal, vamos lá pegar esse funcionário, vamos lá dar uma prensa nele. Não é assim que funciona, gente, a sociedade tem que ser equilibrada. Vamos lá dar um bom dia para todo mundo que está aqui com a gente? Eu já vi que está muita gente falando com a gente, eu agradeço muito a audiência. Tem a Morena Batista, a Tereza Borges, a Cida Freitas, Luciana Nascimento, Margot Camargo, Marcão Lopes, Luciana Nunes, Odair Silva, a Lígia Cristina, Rosana Colela, se parece o nome até, é hispânico, né? É Tiago Dutra, Maria Cristina Justo, Robson Medeiros, Rosene Rodrigues Miranda, Fernando Teodoro. Aí ele está falando de novo do trânsito Rio Preto, na Avenida Badibacite, o trânsito está normal, mas não há respeito ao corredor de ônibus. Deixa eu ver o que mais ele está falando. Olha, está dando uma informação, olha, agora na Avenida Alberto Andaló está crítico por muitos carros na faixa de ônibus, inclusive foi que tem uma emissora fazendo reportagem, coisa que o diário também faz, sobre como é que está a história do trânsito, a falta de respeito. É bom lembrar, vamos lá explicar para vocês, nós estamos agora na segunda semana do corredor de ônibus. Na próxima semana, a prefeitura deu aí um prazo de duas semanas para todo mundo se adaptar, o corredor de ônibus, a faixa exclusiva que tem aí nas avenidas, principais avenidas, Badibacite, uma parte da Hernani, a Filadélfia, tem uma faixa exclusiva de ônibus, tem um horário do lado determinado, as placas estão informando. Até a sexta-feira, o corredor de ônibus, quem invadir, vai ser só divertido, orientado. A partir da semana que vem vai valer multa, e aí, gente, não tem jeito. Nós estamos fazendo um reportagem, estamos falando todos os dias que possível, explicando a importância de respeitar o corredor de ônibus. Quando começar as multas, gente, não vai ter jeito. Não adianta vir com advogado, alegar que não sei o quê, o aviso foi dado, a comunicação foi feita, essa situação, vamos respeitar. Mesmo porque a história do corredor de ônibus é para favorecer o transporte coletivo, e tem muita gente transportada dentro do ônibus de Rio Preto. São trabalhadores, pessoas vão ao médico, ao banco, e outros serviços vão à escola. Então, é importante ter essa coexistência pacífica no trânsito de Rio Preto. Gente, vamos respeitar. Aviso, a partir de segunda que vem vai vir multa, e a multa não é de R$10,00, é muito mais valor. Tem valores que chegam até mais de R$200,00. Vamos tomar cuidado. Rosemary de Almeida, Eduardo Dudu, Thiago Ricardo, Benê Santos, Cristina Santana, Maria Rita, Camila Carvalho, falou que está em Uberaba, de férias, e não deixa de ver o jornal. Obrigado, Camila, por esse prestígio. Rosial Pereira Assis, Sheila Almeida, Thaís Cristina, Elza Dias, o Diaco Carreteiro, advogado, Ivone de Almeida. Ivone, está assumido, hein? Antônio José Marco, Valmir Carrilhos, Bruno Magro, Maria Helena Brito, o outro tem um nome aqui que eu não vou falar porque vai saber. A Ivone falou que está em Uberaba, curtindo isso aí. Ubatuba, Ubatuba, na praia, isso aí. É a Ivani Bueno, a Aparecida Marcomini, Sueli Santos, Elenir Dantas, e a Cida e o Paulo Leila Alves. O rapaz colocou um nome estranho lá no nick e está achando que a gente nasceu ontem. A gente não vai ler não, tá, amigão? Tenta de novo. As pessoas precisam ter um comportamento maduro na internet. Não adianta querer fazer essas brincadeiras juvenis, aquela coisa toda, achando que, ah, vamos fazer uma pegadinha, vamos pegar. Já fazem, já vi o que aconteceu em emissores de canal, põe um nome lá, o nick com um nome meio sugestivo ou pornográfico, a pessoa lê rapidamente. Mas aqui no diário a gente está sempre filtrando essas coisas. A gente escapa. Mas, por outro lado, vamos lembrar, vamos ter um comportamento adulto, gente. Vamos agir de uma forma responsável. Inclusive, eu chamo a atenção que a gente vê muitos comentários, notícias da gente, que a gente posta na internet, às vezes comentários sobre situações e problemas que as pessoas passam, ocorrências policiais, às vezes batendo, criticando, falando um monte de coisa, e aí as pessoas parecem que estão sem filtro. Vamos usar o bom senso na hora de falar, vamos pensar mais antes de opinar. Isso vai contribuir para outra pessoa? Vai ajudar a outra pessoa? Vamos colaborar com a sociedade? Vamos lembrar disso. Nós estamos em 2020, passamos da época da estreia da internet, das redes sociais, e agora todo mundo já brincou, agora é hora de usar a internet de forma bastante adulta, bastante responsável, para contribuir para a integração das pessoas da sociedade, não para desagregar. E a gente tem visto muito esse comportamento, de querer ser muito agressivo na internet. Vamos agir com calma. Marco Antônio aqui da Central de Fragrantes, para a redação do Diário da Região. Boa terça-feira a todos!